Hoje, tia, eu vou colocar no paredão você. Vou te eliminar. Ai, que saudade! Tia, eu estou com saudade de você! Eu amo! Sua jornada... Por que vós me ser abrandou o passo? Aí eu tô assim, oi? Fala normal, véi. Esse é diminuir o passo. Que vocabulário que é esse? Lindo! Obrigada pelo carinho. Linda! Obrigada pelo carinho. Tô querendo fazer mais uma tatuagem. Eu acho que eu vou fazer aqui. Então, a gente tá querendo fazer a nossa... Tão tentando fazer a música, mas demora pra achar o tema, né, véi? Temas? Por favor. Alguém tem uma sugestão de tema? Tá cheio de pergunta. Temos pra música. Temos pra música, porque o Tia Ri vai gravar o DVD dele novo. Tem... Lubin ou Bilu? Pra vocês em breve, semana que vem. Amanhã eu ia gravar um programa com o Luquinhas. Mas, infelizmente, foi cancelado. Mas vai ser adiado pra semana que vem, né, Luquinhas? Então, vai ter... Pô, Tia Ri, véi! Ah! Vai! Gente, eu ia gravar amanhã um programa com... Puxa, véi! Um, amor. Cafézinho aí? Bom dia pra você! Seja um dia lindo, abençoado e muito especial. Gostou-se um café da manhã com enoses, né? Peguei um pouquinho aqui de pasta de amendoim, de beijinho. Experimenta, amor! É a melhor que existe. Top? Por isso que é tudo romântico, olha, gente. Poxa, amiga! O golpe tá aí, ó. Cai quem quer. Ela filma pra trair os contatinhos. É uma golpista de primeira. Que invejada. Hum, gostosa. É, só tem um. Eu sinto muito. Recomendo um chá. Não tem problema, desabaste. Amiga, faz pra mim também. Amiga, você trouxe de novo não, né? Gente, eu conheci agora o Consórcio Life e eu queria muito dividir com vocês. É um consórcio onde eles pagam tudo à vista e você pode dividir em várias vezes e realizar o seu sonho naquela cirurgia plástica. Top demais, né? Pode lipo, silicone. Ainda bem que quem tem que gostar sou eu, não você. Só dá valor quando você arruma outra pessoa, infelizmente. Somos irmãs gêmeas. Toda vez que eu faço skincare no meu namorado, ele vira o fantasmão. Respeito. Se lascou, rapaz. Se cuida, descansa. Se cuida. Parabéns, meu amor da vida. Eu não. Quer merotar? Fala isso não, véi. Ô véi. Ô véi, tipo véi. Nossa senhora, véi. Entre chocolate e serjeva, qual você leu errado? Cerveja, 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 serjeva. Eu espero que não seja sua mãe. Não sei. O que que é isso? Não tá fácil pra ninguém, viu? Que malia. Se elas me aceitarem de volta, sim. Fica atente, não. Vai lá, dá um beijinho nela, faz carinho. Manda um carro de som pra ele. Vai embora? Manda sim, bebê. Se quiser eu faço um vídeo pra você, pra te ajudar. Gosto de dois homens, o que faço? Isso é paixão ou ilusão? Acho que é ilusão. Eu não sei, minha amiga. Amiga, eu não sei. Eu nunca usei um controle erótico. Não, e eles não... E gente, foi assim que eles chegaram, assim. Então assim, ó. Foi que eles não descontar. Já já vai sair do canal do Jiquinho. Eu tô suando, véi. O T.R. O T.R. e a Gabi, eles estavam assim, ó. Paralisado. Não, o T.R. e deu pena, gente. O T.R. e deu pena, porque... Começou a te consolar no outro. Não, ele não sabia o que fazer, gente. Aí ele chegava assim, fazia assim, ó. Com o cafezinho na mão, gente. Coitado, com o café na... Gente, assim, ó. Não, fala aí. A Gabi chegou... Peraí, Jiquinho. A Gabi chegou, eu juro. Ela entrou na porta. Gente, foi assim que eles chegaram. Ela entrou na porta, ela fez assim, ó. E ela ficou parada, assim, congelada, porque ela não tava acreditando no que tava acontecendo, gente. Vocês não estão entendendo? Aí o T.R. Não, eu T.R. Não, nós chegamos e vocês não sabem o que aconteceu. Gente, vocês não estão entendendo? A gente gravou a melhor trollagem com a Gabi e com o T.R. Não! Mas foi assim, a melhor. Vocês não estão entendendo o que a gente fez com eles. Vocês não têm no... A gente chegou... A minha cara foi como, Jiquinho? Gente, não. A Gabi... Tinha que conhecer a mansão da Jiquinho e, ó, que foda. Parabéns, você merece demais. Gostou? Muito foda, muito linda. Não, gente, eu tô muito feliz que eles vieram, porque é assim, né? O casal que... A Gabi eu já conheço há anos. Não, você lembra aqui, faz quanto tempo? Falou. Tinha 300 mil seguidores. Gente, juro, eu tinha 300 mil seguidores e ela falou desde aquele dia, assim, ó, desde aquele dia, ela falou, amiga, você vai estourar, não sei o quê. E desde aquele dia que a gente, tipo assim, sempre, sempre foi assim. A Gabi foi pras farofas, primeira. Sempre. Amiga, eu lembro da roupa que você foi na farofa. Qual foi? Uma roupinha de crochê. Foi. Safada, lembra mesmo, velho. Lembro de tudo. Nossa, gente, eu acho que em 2017... Eu não sou o João da Thai que eu te conheci. No primeiro São João da Thai, gente, a gente ficou no mesmo quarto. E eu dormi com ela, aí eu te dei um café da manhã, foi? Gente, ela foi levar café da manhã na cama pra mim, gente. A Gabi levava marmita. E aí eu conheci a Jiquê, eu falei assim, Jiquê, você vai estourar. Gente, pobre, vem do Thierry, vocês vão ver com o café na mão, gente. O meu amor por você é um panelado. E aqui o que chamou pra tomar um cafezinho, né? Chamou pra tomar um cafezinho, mas tava participando da trollagem. Gente, já contou? Lucas, você é um safado. Já contou? Você é um safado, viu? Não tem vergonha de safar, não. E eu levei eles pra cozinha e falei, vem tomar um café. E eu fui mais. Ah, eles brigam de inteiro, vem tomar um café. Eu sou mefa. A nota que você falou que é boa? Lá, mãe, ó. Lucas, e a nota que eu te dou é dó. Nossa, gente. E a... Eu também dou essa nota pro Lucas. E a nota que eu dou pra você é lá. E olha aqui, eu dou pra lá. Boa. E o meu amor por você é um panelaço. O meu amor por você é um panelaço. É verdade. Vamos terminar seu vídeo. Gravou tudo a mansão? Aham. Vocês estão lá no Ba Secreto, lá embaixo? Oi, amiga. A gente, a mãe das crianças não dorme, né? Não dorme. A gente gravou tudo, gente, hoje aqui. E tem várias perguntas que ela fez também pra mim. E aí, você sabe que em duas horas, né? A gente fez isso. Em duas horas. E olha aqui, eu roubei sua roupa, tá? Não, amor. Aqui é a lojinha dos convidados, amor. É pra eles virem e pegar. E eu amei tá aqui. A mansão é top, gente. Ai, gente. A Gabi e o Tielite. Eu conheci ela, ó. Tempão, 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 tempão. Eu já amava a Gabi, mas agora eu... Galera, e o dia foi top demais. Gravamos vários vídeos pro canal do GQ. Nossa, gente, a gente produziu hoje, viu? Gravamos o TikTok. TikTok também, que eu vou postar pra vocês. Gravamos. Trolagem. Eu gravei aqui um pouco da mansão dela, que foi pra terminar o vídeo. Ai, amor, casal. Ai, amor. O Tielite é tudo. Até música a gente lançou, gente. Lançamos música, panelaço. Gente, a gente lançou música. Eu tô aqui com a cara inchada, né? Que eu acabei de fazer um implante capilar. E dia 25, cancela a Gabi Martins. E Gabi Martins, cancela a Gabi Martins no dia 25, viu?